O que se pleiteia nesse instante é que simplesmente seja resguardado ao consumidor o direito à informação, o direito a saber, olha, foi feita uma planilha com a previsão de custos para esse ano e eu quero saber agora quais são as planilhas de custos reais que estão sendo gastos mês a mês. Em cima dessa informação real é que se constrói a pacificação, é que se constrói a harmonização nas relações de consumo. E que o pai, que caso queira ou esteja indignado com isso, que faça um confronto com essa metodologia dita pela escola com aquela que é propagada ou recomendada pelo Conselho Estadual de Educação. Telefone 151, portal do Procon, que é o Procon Web ou consumidor.gov.